O que é isso? Eu já fiz até promessas, já tentei todas as velas, peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito, senhoras e senhores com vocês Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra cá Pra falar do sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado, eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos, procurei outros carinhos, vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas, já tentei todas as rezas, peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito, que consiga dar um jeito de você Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te ver supera Eu não aceito te ver supera Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar Eu não aceito te ver supera Eu não aceito te ver supera Eu não aceito te ver supera